Vamos voltar agora com o Alfredo, lá ao vivo, na rodoviária, para falar aí do SIG, que conseguiu recuperar dois veículos que foram furtados. Só que esses carros não foram furtados aqui não, Alfredo. Onde foi? É, Israel, foi no estado da Bahia e foram cinco carros furtados. Carros que eram de uma locadora e, mediante a fraude, os golpistas alocaram esse carro e deram linha na pipa. Um desses carros apontou aí o rastreador para Três Lagoas. Após a vítima descobrir que esse carro estaria rodando em Três Lagoas, entrou em contato com o SIG, setor de investigações gerais, e informou os policiais civis daqui de Três Lagoas que esses carros teriam sido furtados no mês de setembro, lá no estado da Bahia, e desde então eles estavam sem comunicações com o satélite. Na data de ontem, um desses carros acabou sofrendo aí alguma pane, algum tipo de interferência, e o rastreador voltou a funcionar e a vítima conseguiu localizar o veículo Siena, de cor branco, que estava aí em Três Lagoas. De posse das informações, os investigadores do SIG, setor de investigações gerais, junto com policiais da 2ª DP, foram até a rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, ao de encontrar o carro parado em frente a uma residência. Um serviço de inteligência, montado ali em uma campana pelos policiais, conseguiram identificar três pessoas. Um homem, que estava sobre a responsabilidade desse carro, junto com a esposa, e um terceiro, que acabou indo na residência, e os três saindo nesse carro com queixo de furto, indo até um segundo ponto, onde estaria um assaveiro de cor branca. O homem, que estava sobre a responsabilidade do Siena, desceu do Siena, foi até a assaveiro, e com a chave abriu a assaveiro e começou a transportar ali algumas mochilas e uma garrafa térmica, aonde eles carregavam água. Eles foram abordados, tentaram dar uma desculpa para a Polícia Civil, mas não conseguiram após serem confrontados com as imagens que os policiais fizeram deles durante essa campana. O cidadão, que estava responsável pelo carro, acabou confessando que teria pego o carro em Andradina de um colega, e esse colega teria deixado ele responsável pelo Siena e também pela assaveiro, mas que não sabia que os carros eram produtos de furto. O homem foi autuado pelo crime de receptação, as outras duas pessoas foram arroladas como testemunhas do caso e liberadas, e o caso agora vai ser investigado. A polícia quer saber quem é essa pessoa de Andradina, que estaria com esses dois carros furtados e deixados aqui em Terezagoas, e se essa pessoa está com os demais carros, já que três carros ainda continuam desaparecidos, e a Polícia da Bahia e do Estado do Mato Grosso do Sul agora querem dar prosseguimento nessa investigação e conseguir localizar esses outros três carros de Israel. O que é engraçado, Alfredo, é que agora, na hora que a polícia chega, fica com aquela carinha de inocente. Não, seu polícia, eu não sabia de nada, não. Só peguei o carro emprestado e vim aqui para Terezagoas. Claro que sabia! Lógico que sabia! Que o carro era produto de furto. Agora tem que saber também, investigar, e também a polícia vai investigar, é claro, para saber aí o que eles iriam fazer com esse carro. Muitos deles acabam virando dublê, não é mesmo, Alfredo? E outros até servindo para o tráfico de drogas. É, Israel, é o que a polícia acredita que esses carros, parte deles já tenham subido para o Paraguai, aonde ou foram trocados por entorpecentes ou foram para lá para servir como mulas, como que é conhecido no sistema policial, aonde esses carros são abastecidos com tabletes de maconha e traficantes acabam usando esses veículos para retornar para o Brasil com entorpecentes. Eles estão utilizando dessa forma, utilizando carros alugados para cometer esse tipo de crimes, já que o tráfico tem perdido vários veículos, está difícil para eles comprarem. Comprar um carro custa caro e praticar o crime de roubo aumenta a pena. Então eles preferem alugar e dar esse tipo de furto, que a pena é mínima, é pouca para eles, e é claro, arriscar trazer o entorpecente, que se perder, perde somente o investimento da drogas e se responder pelo crime do carro furtado, responde apenas pela receptação, já que quem cometeu o furto foi um terceiro ou um laranja.